A grande circular, uma avenida semicircular, que sai do Danúbio e entra outra vez no Danúbio, fazendo um semicírculo deste lado de peste. O círculo não pode ser completado do lado de Buda, devido ao relevo. Originalmente, esta avenida era o braço morto do Danúbio, um lugar pantanoso nos finais do século XIX. E, quando fizemos a avenida, tivemos também o plano de fazer aqui um canal e deixar a água passar. Praticamente, neste caso, isso teria sido um pouco como Veneza. E, então, passaríamos hoje em dia não com bondes e com carros, mas com barquinhos pequenos. É uma das artérias.